Entenda a polêmica participação dos irmãos Assanti em quilos mortais e saiba o que aconteceu com eles depois do programa, como eles seguiram a vida. Para poder passar pela cirurgia bariátrica, os dois, que chegaram a pesar juntos 600 quilos, precisaram de uma mudança radical no estilo de vida. E não foi nada fácil. A situação ficou muito complicada, por exemplo, com o Steven, que não conseguia se livrar do vício em comida, mas não só em comida, também em remédios. Já no caso do Justin, o problema era outro, porque ele queria focar no trabalho e não no tratamento. Com o passar dos meses, a raiva e a compulsão por analgésicos tomou conta do irmão mais velho. Por isso, ele teve que suspender o processo de emagrecimento, infelizmente, para começar um outro e tratar o vício em drogas. É, não é uma história fácil e você já sabe disso. Mas calma, tem mais. Para você que é curioso como eu, veja isso. No início deste ano, o Steven teria fingido a própria morte. E o Justin, o irmão dele, foi quem foi às redes sociais para desmentir tudo isso. Como será que anda a relação dos irmãos hoje? Mas chega de spoiler, por enquanto. Na próxima semana, você acompanha no próximo episódio de Quilos Mortais, o desenrolar deste caso, que é um dos mais polêmicos, com certeza absoluta, do nosso programa. E eu volto aqui para as redes sociais para contar mais sobre como ficou a vida dos irmãos depois do programa. Até lá!